E aí 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 Eu sei que você está me ouvindo aqui Eu sei que tem algo próximo de mim aqui Nesse momento Opa 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 olha isso Cariba ai minha nossa Cara do céu cara Eu estou inteiro arrepiado cara Olha isso Cara olha isso cara isso me arrepia pessoal Cara deixa eu acender a lanterna de testa aqui para ajudar Olha isso Opa 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 a minha nossa Cara Olha isso Opa 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Lembra daquelas casas, correto Ricardo? Correto. Cara, o Ricardo me apresentou aqui, a gente tem autorização de estar gravando aqui, correto Ricardo? Isso, correto. E é isso pessoal, da última vez aqui, não foi legal, não foi muito bom, porque aconteceu ali com o Ricardo, ele acabou ficando meio inconsciente ali, virado pra parede. Cara, foi muito estranho aqui, vamos lá, 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 ah, tem um gado ali, né, ó, deixa eu ver isso, é, tá tranquilo? Então vamos lá, o segredo não, o segredo não, o segredo não, o segredo não, o segredo do gado é o seguinte, você nunca alumina no zóio dele, é, porque eu vou iluminar agora lá, ó, todo olhando. Se ele não, se ele não alumina, ele não, se ele encandeia aí, ele perde o rumo. A alumina é pra baixo, ó, porque aí ele... Você pode ver, ó, se a alumina é pra baixo, eles tem visão, mas se a alumina não zóio dele, ele perde o rumo. Ele dá aquela cegada neles, né, lá, já correram todos. Aí cega. Bom, pessoal, faz um tempo que a gente não vem aqui, certo? É, cara, das últimas vezes aí foi pancada, o... as comunicações, e eu falei pra vocês, cara, o Ricardo tá aqui acompanhando, certo? E é isso, nós vamos tá caindo pra dentro assim, hein? Hã? Uns cinco meses, uns quatro meses. Eu não sei o tempo direito, eu preciso olhar lá nos vídeos lá, ver, porque lá marca a postagem, né? E, ó. Gada aqui não faz jeito nenhum, né? É? É, tá rotada. Agora, só o problema é quando é vaca criadeira. Tá tudo bem, né? É, e ela vem em cima, né? É. E bom que a trilha aqui tá baixo, o mato, né, ó? É. Só a do lado aqui que tá alto, ó. Cara, e tá um luar, hein? Olha isso. Rapaz. O negócio chega nesse tempo, as vacadas começam a criar. Aí você vê o trem brabo. Pode o trem mesmo. É, mas aí você fica... Cadê seu farolete? Tá com você aí? Senão você vai acabar ficando no escuro aí. Tá não. Opa, vi algo correndo aqui do lado aqui, hein? Não. Pode ser tecido o mato, né, que mexeu? É. Tá não lembrando no vai dele. Fica normal. Bom, deixa eu explicar aqui pro pessoal, tá, Ricardo? Aqui é o caminho, eu já tava até confundindo com aqui, ó. É, o caminho. Deixa eu mostrar aqui. Silêncio, né? Só o barulho do caminhão numa estrada, ó. Não, é o motor de regação. E tá um luar, ó. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui esse luar aqui, ó. E ó, hein? Câmera na mão, difícil focar, porque treme bastante, né? E ó. Bom, deixa eu explicar aqui uma coisa pro pessoal, já dá pra ver algumas casas, tem outra que fica ali. A primeira vez... Deixa eu virar aqui pro pessoal aqui, deixa eu conversar aqui. Bom, pessoal, a primeira vez que eu estive aqui com o Ricardo, certo? Primeira vez que eu estive aqui com o Ricardo, correto? Nós entramos por ali, né, Ricardo? Foi por aqui. Foi por ali, acho que a gente não sabia dessa entradinha. Sabia, mas não sabia se tava fácil de acesso, né? Achou que tava fechado. Achou que tava fechado. Então o que acontece, pessoal? Nós passamos por um caminho ali que foi hiper, mega complicado, beirando a própria casa com os matos, assim, cara. Não foi legal, né, Ricardo? Não, foi terrível. O risco de cobra aqui também é complicado, né? É perigoso. Cara, o pessoal não tem noção do perigo de encontrar uma jararaca ou algo do tipo. Que, cara, não é legal. É abandonado, né? Então, é um lugar abandonado, certo? Tem proprietário, mas tá, assim, com gado só. Só o gado, mais nada. Então, só o gado e é isso. Quer dizer, geralmente corre cerca, né? Corre. Corre cerca, só isso pra ver se não estourou, pra não escapar. Talvez um... Aqui ninguém vem. Um sal no coxo, algo do tipo, talvez, né? Só isso. Cara, então é isso aí, pessoal. E o lugar aqui, cara, é pancada. Tem uns lugares que nós vamos estar entrando aí, sem dúvida, hiper, mega pancada. Coisa que eu queria dizer pra vocês, pessoal. É o seguinte, quando tem uma pessoa junto e tal, eu não tenho a mesma sensibilidade, tá? Por exemplo, esse momento aqui, eu já ia sentir algo aqui, tá? Então, olha, olha como é que tá a casa aqui, ó. Você é louco? Silêncio. Silêncio, só dá pra escutar esse caminhão aí, não sei na onde que tá trabalhando aí. Motor de irrigação. É? Ah, motor de irrigação? Cara, ali... Deixa essa câmera focar aqui. Calma aí. Eu erguei aqui com calma. Ali, pessoal, é onde as coisas foram mais pesadas aqui. Foi terrível. Foi, foi terrível. Bom, vamos lá, Ricardo? Vamos entrar aqui? Quer fazer frente agora? Pra o pessoal entender como que é difícil esses matos aí e tal? Apesar que aqui tá meio, né? Isso, clareia o chão aí, fica esperto. Porque se tiver um troço enrolado aí, não te dá tempo não, hein? Você viu aqui umas coisas escritas? O que que é que tem aí? Tem um negócio escrito. Cara, olha isso, mano! Tá doido? Uai, 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 uai. Tá doido? Uai. Tá doido, rapaz, ó. Tá esquisito aí. Cara, e logo aqui atrás de mim, ó. O que foi isso? Rapaz! Você escutou aqui agora também? Cara, dá uma olhada nisso, Ricardo! Cara, olha isso! Não tá doido. Tá aí, não. Tá doido. Filho, do nada, ele não viu nada, aquela coisinha, ó, coisa que caiu atrás. Fez o barulho atrás de você. Você passou e foi bem atrás. Tá é doido. Rapaz! Você é louco! Tem um barulho ali. E o sentimento ali do lugar, Ricardo? É esquisito, você viu? Logo atrás de você, bateu, aquele negócio caiu, mas não tinha nada no chão. Rapaz! Eu falo pra você, muitas vezes a câmera pega, vulta, ou algo do tipo. Bom, tem aqui, tá, pessoal? E a gente vai tá vindo pra cá, né? Tem a mesa ali que eu já conversei com o Ricardo, vou tá levando ela ali. Vai dar um jeito da gente vir buscar, né, Ricardo? Vai dar um jeito. É aqui, né, o caminho? É. É bom que a gente já vai aqui, de frente, aqui nessa parte, ó. Ô, você escutou? O que foi? Oxi! O que foi, Ricardo? Você não escutou, não? Não, eu não escutei, acho que a câmera deve ter pego. O que foi? Rapaz, você não escutou falando meu nome, não? O seu nome? Meu nome. Tá é doido. Rapaz, é... Opa! Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, batendo aqui, ó. Você tá escutando isso aí, Ricardo? Rapaz, eu vou entrar lá, não. Rapaz, eu tô arrepiado aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Olha como é que eu arrepio aqui agora, ó. Olha isso, ó. Falou meu nome aqui. Você tá escutando um tuc, 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 tuc? Olha isso, ó. Bateu umas quatro vezes. Você escutou? Tuc, 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 tuc. E bateu e parou. Vamos, opa. Rapaz. Rapaz. A banda ia embora. Vamos lá, Ricardo. Me acompanha aqui. Deixa que eu vou na frente. Rapaz. Opa. Opa. Pô, veiaco, Ricardo? É. Rapaz, mas que barulho é esse atrás de você ali? Você viu ali o barulho? Falou meu nome aqui na vinha aqui? Falou meu nome? Hum. Eu não escutei, mas eu acredito que a câmera deve ter pego. Opa. Aí, ó. Ó, tá aqui. Passou aqui agora, ó. Rapaz, tá me arrepiando, Ricardo. Fora o que aconteceu ali. Você é louco? É, é doido. Tem muita gente que não acredita nessas coisas. É só quem passa. Eu já falei pra muita gente isso aí. Cara, nós vamos estar entrando nessa casa e finalizando o vídeo aqui, tá, pessoal? Nego, acha que a gente é medroso. Não é medroso, não. É que a coisa é feia. Pra mostrar aqui pra vocês... E é bem fundo aí. É profundo aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar lá. É dezessete a vinte metros. Também tem morcego morando aí dentro. Cara, você tá louco? Posicionar a lanterna de peito aqui que eu tirei ela. Deixa eu mostrar aqui, Ricardo. A gente já entra aí no local, certo? Passar meio afastado aqui, ó. Cara, olha isso! Rapaz! Ricardo, você tem noção ali, cara? Opa, 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 opa. Eu peço licença aqui do local. Tá estranho. Cara, que sentimento esquisito. Ricardo, agora eu vou falar pra você. Aqui eu acho que não tem nada a ver. Não sei se pra cá... Mas eu tive um sentimento esquisito na minha perna aqui, ó. Rapaz, você não tem noção do que eu senti aqui, ó. Rapaz! Arrepio, hein? Estranho. E ó como é que as paredes, ó, todas... Pior. Cê é louco, ó? Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada, pessoal. Cara, olha isso, olha isso. Olha... Cara, que sentimento aqui, Ricardo. Tá esquisito. Rapaz! Existe algo aqui? O meu nome é Ulisses Deadline. E a minha presença desloca espíritos obscuros de cantos em lugares como esse. Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. E a minha presença deslocaiu, 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 pessoal. Amém. Amém. Vamos, 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 vamos. Vai com jeito aqui. Cuidado não cair aí. Cuidado não cair, vai com calma. Desce devagar, desce devagar. Olha isso. Sobe com calma aí, sobe com calma. Nossa, tá caindo. Aqui, fica aqui. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Eu vou tá finalizando aqui o vídeo, ok? Cara, cê louco. Olha aqui, pessoal, pra vocês verem. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O Ricardo aqui não tá muito legal, certo? Eu vou tá finalizando o vídeo. Olha aqui, pessoal, enrugado aqui, ó. É isso. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Certo? Ou lá, momentos lá, talvez lembrando alguma coisa. Mas eu espero conseguir algo pra vocês. Eu já vou mandando marcha aqui, porque é o seguinte, tá um pouco distante aqui do local, certo? E faz um bom tempo que eu não venho aqui. Já titulei aqui de várias coisas, certo? Nem lembro mais os títulos que eu já titulei aqui nesse lugar. Eu lembro de uma história que o Ricardo contou de um bicho de sete cabeças que aterrorizava os lugares aí, certo? Onde pessoas não conseguiam viver direito devido esse tal bicho de sete. Ok? É isso. Cara, pra ser sincero, eu acredito que a câmera não deixa pegando. Deixa pegando só meu rosto aqui, não o fundo. Mas, cara, existem as árvores lá e aquelas casas que eu tenho certeza que estão lá. Isso me arrepia de lembrar o que eu passei aqui nesse lugar. Espero conseguir algo pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Faz tanto tempo que eu não venho aqui, pessoal. Porque a última vez que eu vim aqui, tinha uma plantação de milho que tava baixinho, cara. Tava bem baixinho aí os milhos. O que acontece? Já cresceu, já colheram, já secou. E talvez já deve ter até uma outra plantação no lugar aí, certo? Mas é isso. Esperto aqui ao chão. Pra não estar encontrando nenhum animal peçonhento. Nem aqui, nem lá. Nem em lugar nenhum, você é louco. Vamos lá. Vou apertar o passo aqui porque tá um pouco distante. Então, por enquanto, eu mantenho aqui a câmera baixa aqui pra vocês, certo? Ali já foi feita a quebra da colheta. Já era pra mim ter vindo aqui, pessoal. Mas devido a situação de chuva, a estrada é terrível. E não é legal. Vocês sabem o que eu passo nas estradas aí. Na verdade, a estrada já tem uns lugares ali que não tá legal. Bom, pelo menos tá dando pra andar aqui nesse pedaço aqui. Apesar do mato um pouco alto aqui ao meio, certo? Mas dá pra andar. Sempre aqui mudando aqui pra pegar um caminho mais limpo, certo? E assim eu tenho uma visão do chão. Já estou me aproximando, hein? Você tá legal aqui? Tem uma visão de parente pra tirar a sussure em cima. Tip, acho que eu percebi, tem uma visão de tane dos ela para guarda-se do classe. Tip, assim, asodão vai virando esse gô much frac ver. Não sei se você ganhe de�ל, semplênciaτιas fumar de uma coisa nada. Tip, dizvocê que faz esses problemas no internet é um momento. Cara, parece que tá muito, muito, muito alto o mato, certo? Não sei como é que eu vou fazer pra chegar nessas casas aí. Bom, deixa eu só confirmar aqui. Ah, é aqui mesmo, hein? Eu acredito, cara. Já tô... Deixa eu ver aqui. Assim, o pé de manga ali, ó. Cara, vai ser terrível, hein? Como é que eu vou fazer? Olha isso, ó. Cara, a altura do mato, cara. Cara, você é louco, tem que encarar um colô na união dessa altura aqui. Vixi. Ah, não é legal, hein? É o pior que se tiver caixa de abelha por perto, pessoal. Esse barulho de mato aqui irrita elas, cara. Elas vêm que vêm rapidão pra cima. Ah, não é legal, hein? Cada coisa que enfrenta, né? Parece que tá um pouco mais aberto aqui. Deixa eu ver. Tem uns bichos já voando aqui na lanterna. Deixa eu ver o que tem aqui do outro lado. Opa! Tem a cerca aqui, cara. Já ia peitando a cerca. Opa, pera aí, então. Tem uma coisa errada. Eu devo estar em um lugar errado. Não é possível. Será? É mais pra baixo? A entrada era lá? Não é possível que eu errei a entrada, né? Mas mesmo assim eu já tava ali, né, cara? Ah, tá. Deu uma erradinha na entrada ali, mas... Eita, vou ter que cortar de novo. Mais outro mato. Cara, isso não é legal. Não gosto. Não gosto, cara. Putz, mano. Eu tô vendo o palanque ali, ó. Realmente, a passagem é ali. Cara, não dá pra ver nada aqui na frente. Quer saber, mano? Vou entrar com tudo. Você é louco? Ah, mano. Melhor do que ficar cortando o mato devagar. Já passa rasgando. Mesmo que tiver uma cobra ali embaixo, ou ela te acerta, ou... Bom, enfim. Passei pro lado de cá. Aqui é o caminho, ó. Ah, tá alto pra caramba. Cara, como é que eu vou fazer com esse mato nessa altura? Gravar num lugar desse, cara? Caramba. Você tá louco, velho. Já tô sentindo o fedor de maria fedida aqui. Nossa, mano. Tá muito alto. Errou. Ah, não é brincadeira não, hein? Você é louco, cara. Merece um zilhão de likes esse vídeo aqui, porque não é possível entrar num mato desse, esse horário aqui. Você é louco, mano? Só o fedor de maria fedida aqui. É o pinto muito alto o mato, pessoal. Eu não vou conseguir me aproximar das casas, velho. Por aqui tá terrível. Olha aí, ó. Vou puxar aqui pra vocês terem uma ideia. Olha isso aqui. Olha isso. Olha isso. Me diz. Como é que grava aqui num lugar desse aqui, cara? Você tá louco, mano. Ah, não. Porque é o seguinte, pessoal. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Opa. Sentir algo aqui na minha perna aqui, não é legal. O que acontece? Uma coisa, se for só esse pedaço aqui, se erra depois ali, já ficava limpo. Mas o negócio aqui não é. Olha aqui, ó. Olha aqui onde eu passei, cara. Você tem noção, cara. Não tem um espaço aqui, ó. Pera aí. Calma aí. Eu vou ver o que eu consigo fazer aqui, cara. Não é legal, não. Você tá louco? Opa. Aí os bagulhos vão enroscando nas pernas. Não, não, não. Não é legal, não. Mas eu acredito que eu consigo me aproximar aqui da primeira casa aqui de madeira. Por aqui, ó. Certo? Eu vou ter um acesso aqui. Eu lembro que tem uma casa de madeira aqui. Olha lá. Já tô vendo ela ali, ó. Então o que acontece? Por lá não tem como. Mas eu acredito que eu consegui entrar por aqui. Certo? E depois ver qual que é a visão. Mas lá pra frente eu posso estar dentro dela. Aqui também tinha um poço. Deixa eu andar com cuidado aqui. Ah, já sei. Opa, tô em cima do poço, cara. Olha aqui, ó. Ah, não. Olha o perigo, pessoal. Cara, eu já tava com o pé ali, ó. Olha como é que tá esburacando ali, ó. Pra vocês terem uma ideia. Aí o poço, essa roda aqui, ó. Que vocês tão vendo aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Não sei se a outra latar não tá reluzindo. Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha aí o buraco, olha aí, ó. Onde é o poço aqui, ó. Olha aí, ó. Você é louco, mano. Bom, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Olha, olha a situação. Olha a situação de gravar, pessoal. Dá uma olhada. Olha isso, agachado. O fedor de maria fedida aqui também. Já estou aqui próximo à casa. Eu acredito que se eu for beirando ela aqui, ó. Certo? Talvez eu consiga entrar. Talvez. Deixa eu ver aqui. Olha aqui. Olha aqui, cara. Olha isso. Olha isso. Olha aqui a situação. Isso que eu não tenho nem certeza se eu vou conseguir... Opa! Cara, que estranho. Doga. Tenho nem certeza se eu vou conseguir entrar ali, ó. Eu vou me segurando muito aqui. Até aqui, ó. Eu olhei, ó. Como é que eu ia chegar por aqui? Nunca? Opa, 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 opa. Cara, cê é louco? Aranhona, cara. Das monstras, mano. Cê é louco? Grudou na minha mão, cara. Deixa eu ligar a leantra de testa aqui pra ajudar. Cê é louco, mano. Eu falo, ó. Vai indo com tudo, cara. Cê é louco. Eu só vi aranhona grandona grudando na minha mão, cara. Enfiei a mão com tudo aqui. Rasguei a teia dela. Olha aqui, ó. Cara, não é legal, hein? Difícil. Calma aí. Respirar, cara. Vou ter que passar aqui por baixo. Acredito que não vou pegar em nenhuma da teia. Deixa eu ver, não. Vamos lá. Olha, nossa. Cara, cê é louco. Cara, cê é louco. Olha, seria impossível chegar por aqui, ó. Talvez durante o dia. Mas seria impossível, hein? Já não é legal o que eu fiz aqui. Pra vocês terem uma ideia. Já não é legal, cara. Deixa eu ver aqui. Espero que tá gravando isso aqui. Eu bati o dedo aqui, hein? Cara, espero... Deixa eu dar uma olhada aqui. Cara, espero que já não tenha perdido todo esse percurso que eu fiz aqui, cara. Cê é louco. Lugar bizarro, certo? Tem mais outro lugar ali. E tem uma casa imensa ali, pessoal, que eu não sei como chegar nela. Certo? Cê é louco. Cê é louco. Caralho, sentimento forte aqui, ó. Algo diferenciado aqui, opa. Algo diferenciado aqui, pessoal. Algo diferenciado aqui nesse lugar. Ah, opa. Cara, tô escutando algo, cara. Minha nossa. Meu joelho doendo bastante aqui, cara. O abdômen também. Ah, cara. Que sentimento horrível aqui. O lugar diferenciado. Tem um sentimento horrível e diferenciado aqui. escuta, 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 escuta Cara, olha isso pessoal, eu dou uma olhada aqui ó, olha isso cara, impressionante pessoal, olha isso aqui ó, olha isso aqui ó. Opa! Abertura Cara, que sentimento de algo aqui Ai, minha nossa Você é louco Cara, que sentimento de algo aqui ao meu lado Cara, eu tive um sentimento de algo Entrou aqui, pessoal Eu vou clicar aqui na câmera pra ver como é que tá ficando Pra vocês, se não tá reluzindo muito Deixa eu ver se é legal, tá invertendo aqui Deixa eu ver como é que fica com essa aqui Olha isso Ai, minha nossa E olha isso E olha isso E olha isso Eu sei que voz tá me ouvindo aqui Eu sei que tem algo próximo de mim aqui Nesse momento Opa, 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 olha isso Cara, e vai, minha nossa Cara do céu Cara, eu tô inteiro arrepiado Cara, minha nossa Olha isso Cara, olha isso Cara, isso me arrepia, pessoal Cara, deixa eu acender a lanterna de testa aqui pra ajudar Olha isso Olha isso Opa, 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 opa Opa, minha nossa Cara, olha isso Cara, olha isso Olha a forma disso aqui Olha a forma disso Cara, foi impressionante Eu peço licença aqui do local Cara, é impressionante Aqui ou não é? Olha isso Cara, você é louco Impressionante o que acontece Aqui, ó Quase que eu trombei aqui Cara, eu achei que era algo aqui ao meu lado, pessoal Cara, você é louco Quase que eu bati o rosto aqui, ó Cara, eu ia bater o rosto aqui, pessoal Vocês não tem noção Cara, vocês viram isso aqui mexendo, cara Que impressionante, cara Olha isso Parou agora Mas a forma que eu mexer aqui, cara E a pancada que deu aqui, ó Cara, você é louco Opa Olha isso Olha isso Olha isso Você é louco Cara, isso tem que estar gravando pra vocês, cara Eu não posso perder nada disso Eu sei que vós estás me ouvindo aqui Eu sei que vós estás presente aqui Apareça aqui pra mim na minha frente Apareça, eu peço Olha isso Oh, eu sei Oh, eu sei lá Oh, eu sei A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tô saindo aqui desse lugar, pessoal Cara, eu tô exausto Olha o jeito que eu fico, cara Parece que perde até a cor Aqui foi onde eu entrei Eu acredito que eu não consigo chegar lá nos outros lugares pela altura do mato Certo, pessoal? Se esse vídeo tiver continuação É porque eu fui até o local Caso contrário Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural Tchau, tchau Tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ser impossível, pessoal. Por causa que é o seguinte, o mato está muito alto. Eu teria que vir durante o dia para eu poder abrir uma entrada aqui, certo? Não vou arriscar tanto assim, cara, a não ser que aquilo ali dê mais. Está complicado aqui, hein? Será que ali dá, cara? Talvez naquele pé de manga ali. Deixa eu ver aqui. Parece que aqui dá, hein? A não ser que esteja mais mato para lá. Parece que está fechado de mato, pessoal. Sem chance. Não tem como querer cortar isso aqui não, hein? Está arriscado demais aqui de algum animal, certo? Ali está o pé de manga. Dá para ver onde ele está ali, com certeza. Mas é o seguinte, como é que eu corto isso aqui à noite sem ter uma visão boa e ampla do lugar? Certo? Para não dizer que eu não tentei. Aí está o pé de manga, que ali é que fica aquele forno, certo? Mas não é legal ficar aqui assim, certo? Não está muito longe. Mas eu entraria aí só com uma emergência mesmo. Porque eu vou ter que cortar nada a nada aqui uns 6 a 7 metros aqui de mato, dessa forma que vocês estão vendo. Certo? Isso não é legal. Está ali, olha lá. Certo? Mas é complicado, ok, pessoal? Eu tenho que vir durante o dia aqui para fazer aqui o caminho aqui, cara. Com alguma coisa abrindo lá. Ter uma visão durante o dia. Caso contrário, sem chance. Estou finalizando o vídeo aqui, ok? Estou finalizando o vídeo aqui, cara. Você é louco. Está um luar enorme lá, hein? Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Viver no Sobrenatural. Onde a fome ultrapassa o descaso, da ausência e lamentação. Onde a fome ultrapassa o descansar o descansar o descansar o descansar o descansar o descansar o descansar. Estou lá, estou lá, estou lá dentro de decepção. Um bom e confrindo em uma história, na história de um inimigo que me tirou na escuridão. Um bom e confrindo em uma história, na história de um inimigo que me tirou na escansar o descansar 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 o Palavra só E puxando passo a passo Sentimento de libertação Interessando e desse mundo da vida Faça de vontade porque não tem razão Tão nessas rodas O seu lamento de destruição Conto e cumprido É uma história nas páginas de um E com medo e medido na escuridão E agora é sobrenatural E agora é sobrenatural E agora é sobrenatural E agora é sobrenatural